Bem, Carino, nós vamos agora direto ao plenário, já acompanhar a sessão plenária de abertura do ano judiciário de 2013 aqui no Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos. Esta sessão especial destina-se à abertura do ano judiciário de 2013. Convido a todos os presentes para celebrar o hino nacional. O Hino Nacional O Hino Nacional O Brasil é um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu tem sonho límpido, a imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O Hino Nacional 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 Nacional O Hino Nacional Nacional Esquadra Fernando Eduardo Estudar Vima, representando o comandante da Marinha do Brasil. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, na pessoa de quem cumprimento os ministros dos tribunais superiores. Almirante de Esquadra Álvaro Luiz Pinto, presidente do Superior Tribunal Militar, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros daquele tribunal. Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, ministro João Orestes Dallazen, advogado-geral da União, ministro Luiz Inácio Lucena Adams, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gugel, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, senhor ministro Raimundo Carreiro, representando o presidente do Tribunal de Contas da União, Defensor Público-Geral, doutor Ramanta Bosa de Moraes e Córdoba, na pessoa de quem cumprimento os demais defensores públicos. Doutor Eduardo Seabra Fagundes, representando o Conselho Federal da OAB, na pessoa de quem cumprimento os advogados presentes. Desembargador João de Assis Mariosi, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, neste ato, também representando o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, na pessoa de quem cumprimento os demais presidentes de tribunais de justiça aqui presentes. Senhores presidentes de todos os tribunais brasileiros aqui presentes, senhor deputado distrital Vasni de Roury, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Henrique Nelson Calandra, pessoa de quem cumprimento os senhores presidentes de associações da magistratura. Procuradora-geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutora Eunice Ferreira Amorim Carvalhito. Senhores integrantes da magistratura brasileira, senhoras e senhores, esta cerimônia marca a abertura do ano judiciário brasileiro. Ao iniciarmos mais um período de trabalho, entendo que é dever de cada integrante deste poder realizar uma reflexão sobre os passos a serem dados no sentido de prestarmos um melhor serviço aos cidadãos, assegurando plena efetivação da justiça. Particularmente, eu gostaria que o ano de 2013 fosse lembrado no futuro como o ano em que, graças a mudanças tecnológicas, estruturais e de mentalidade, o sistema de prestação jurisdicional brasileiro teria se tornado mais justo, mais racional e mais compreensível. Ninguém ignora a importância da função judicial para a promoção da paz social e a efetivação dos direitos dos cidadãos, sobretudo os cidadãos brasileiros que integram o segmento mais desavantajado da população. Poder judiciário é fundamental para a defesa e a efetivação dos princípios democráticos, assim como para assegurar a todos a igualdade de tratamento em todos os aspectos da vida. Um dos nossos grandes desafios é consolidar um judiciário neutro, alheio a práticas estrutural e processualmente injustas. Fator igualmente essencial à concretização dos direitos e garantias constitucionais é a interação harmônica entre os poderes judiciário, executivo e legislativo, hoje aqui representados. A plena vigência do Estado Democrático de Direito implica uma separação de poderes equilibrada e o pleno reconhecimento da independência e da autoridade da justiça. Não há democracia sem justiça forte e sem juízes independentes. Supremo Tribunal Federal tem hoje um acervo de mais de 65 mil processos aguardando o julgamento. Há mais de 700 processos já devidamente incluídos em pauta publicada no Diário da Justiça e aguardando o agendamento de julgamento pelo plenário desta Corte. Temos muitos recursos extraordinários com repercussão geral já reconhecida, também à espera de julgamento pelo plenário. Julgamentos estes que afetarão mais de 500 mil processos sobrestados nos tribunais de origem de todo o país. De nossa atuação aqui no Supremo, depende boa parte do trabalho de aprimoramento do sistema judiciário brasileiro. Por isso, posso assegurar que faremos um grande esforço para conferir celeridade aos nossos trabalhos, de modo a tornar reais os princípios fundamentais inscritos em nossa Constituição. Todo esforço para termos uma justiça melhor só trará resultados se tivermos a valorização da figura do magistrado e do papel dos milhares de servidores do Poder Judiciário. É preciso assegurar-lhes constante aprimoramento técnico e jurídico, segurança no exercício das suas funções e justa remuneração, bem como atuação livre e independente. Por fim, quero reiterar os votos de um ano muito produtivo e proveitoso para todos e declarar abertos os trabalhos do ano judiciário de 2013. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República, neste ato, representando a senhora presidente da República. Senhor presidente e ministro Joaquim Barbosa, senhor procurador-geral Roberto Lugel, senhor secretário, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, eminentes autoridades já mencionadas e nominadas pelo ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu quero fazer uma brevíssima alocução, já que, senhor presidente, eu tive a honra e o prazer de estar nesta casa em várias oportunidades em que se dava a abertura do ano judiciário, seja como presidente da Câmara dos Deputados, em várias ocasiões, e muitas vezes como vice-presidente aqui representando a presidência da República, de modo que a brevidade da minha alocução se destina exatamente a impedir que eu seja repetitivo. E quando venho a esta casa, costumo dizer algo que é uma obviedade, mas as obviedades nos últimos tempos, penso eu, devem ser repetidas e ressaltadas, porque muitas e muitas vezes nós nos esquecemos, ou as pessoas se esquecem, dos conceitos básicos regentes da nossa democracia e, como bem evidenciou o ministro do presidente Joaquim Barbosa, e eu tenho aqui reiterado, a fala segundo a qual quem diz o que é lei no nosso país é o poder judiciário. O próprio esquema constitucional montado do controle da constitucionalidade das leis indica que a última palavra sobre o que é exatamente o Estado, tal como definido pela soberania popular ao elaborar, ao criar o Estado, por meio de uma Assembleia Constituinte, é o poder judiciário. Mas nós, em 88, avançamos muito mais, porque nós fomos além disso. Nós acabamos fazendo com que a nossa Constituição tivesse aplicabilidade plena e eficácia geral. Por isso, até criamos o fenômeno do controle da inconstitucionalidade das leis, que é uma medida mais genérica, mas entregando a cada indivíduo a possibilidade do chamado mandado de injunção, para que não haja omissão, seja do legislativo, seja do executivo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, o judiciário em geral, é a força motriz capaz de levar adiante exatamente a inteireza do Estado brasileiro, tal como desejado pelo Constituinte. Sabemos todos que, no passado, as Constituições determinavam a existência de lei integrativa, de lei regulamentadora de dispositivos constitucionais, mas não havia nenhum mecanismo eficaz, capaz de apontar a eventual omissão, repito, do legislativo ou do executivo. Isto foi entregue ao Poder Judiciário, no particular ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho sustentado também, com muita convicção, de que mesmo no caso dos mandados em junção, quando a causa permitir que a Corte Suprema extraia dos princípios constitucionais a conferência, a concessão do direito, eu acho que isto pode ser dado. Não se trata apenas de uma declaração de omissão, mas muitas e muitas vezes, penso eu, um mandado de injunção pode levar à dação do direito pleiteada pelo postulante. Este é um ponto que me parece, senhor presidente, fundamental para que nós tenhamos a visão da grandeza do Poder Judiciário no nosso sistema da separação de poderes. E, como bem enfatizou V. Exª, e com muito agrado para todos os que estão aqui, o princípio da harmonia e independência dos poderes é a base do nosso sistema, porque é interessante, quando eu vejo desarmonia entre os poderes, eu aqui comigo penso, interessante, está havendo uma inconstitucionalidade, porque, na verdade, a Constituição determina que não só haja independência para que cada poder possa agir sobrancelamente, soberanamente, mas que haja também harmonia. Há o fundamento conceitual de que o poder não é exatamente dos integrantes do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, mas ao fundamento de que a única fonte do poder é o povo. A regra fundante do texto constitucional é a regra que diz que o poder emana do povo, e nós somos órgãos exercentes deste poder. Daí a determinação, penso eu, da harmonia entre os poderes. Portanto, eu tomo a liberdade de dizer que, em nome da presidente Dilma Rousseff, em nome do Poder Executivo, em nome do ministro da Justiça, que aqui está o doutor José Eduardo Cardoso e todos os membros da área jurídica do governo e demais autoridades, eu tomo a liberdade de dizer da alegria que nós todos que estamos aqui, senhor presidente, ouvimos as suas palavras reiterando a ideia desta independência e desta harmonia. De modo que eu, mais uma vez, em nome da presidente Dilma Rousseff, cumprimento o presidente e os eminentes membros desta Corte, cumprimento todo o Judiciário brasileiro e desejo o sucesso de sempre que esta Corte tem produzido em prol da democracia e do povo brasileiro. Muito obrigado. Eu agradeço ao senhor vice-presidente da República pelas sábias palavras. Os discursos e a presença de todos aqui nessa solenidade honram o Poder Judiciário brasileiro e constarão das... integrarão a história e os anais deste Tribunal. Cumprida a sua finalidade, eu declaro encerrada esta sessão. Peço a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada da Corte e de todas as autoridades que compõem a mesa. Obrigado. Obrigado.